E vamos começar o nosso diário de viagem falando do dia 3 de dezembro, dia de explorar Saitama Então o dia começou arrumando a mala, porque eu ia fazer check-out nesse dia de Saitama pra ir pra Narita Então fiz lá as malas e tal, trabalhei um pouco e saí pra explorar o quê? O Omiya Bonsai Village O Miya Bonsai Village tem a parte de bonsai, não só a parte do museu, que foi a parte que eu mais gostei Mas também umas casas que elas são especializadas em bonsai Uma coisa que eu descobri lá é que foi assim, quando Tóquio teve o grande terremoto de canto, as vilas de bonsai saíram de Tóquio e foram pra uma região que fosse perto Por isso que eles escolheram Omiya, e que tivesse água abundante, e que tivesse também uma natureza que propiciasse o cultivo do bonsai E aí teve uma regra do cara que criou essa vila, que as casas de criação de bonsai teriam que ser públicas Tipo, elas não poderiam ser fechadas Quando a gente visita as vilas de bonsai, são casas de pessoas, sabe? De bonsaistas que tem as pessoas que aprendem a mesma metodologia com eles Então não é um ambiente muito agradável assim pra turistar Porque é o ambiente de trabalho deles, e é aberto, não sei se é porque eles querem ou se é porque eles querem essa regra no passado, né? Então a parte que eu achei mais interessante pra explorar a parte do bonsai foi o museu do bonsai No museu do bonsai você aprende muita coisa, não só sobre o bonsai em si, mas você também tem muita exposição A parte do museu não pode ser gravada nem filmada, mas a parte externa que é onde tem outros bonsais lindos Tem bonsai de até mil anos, gente, incrível, 500 anos, alucinante Não é um museu gigante, mas pros apreciadores, e é muito bonito mesmo, muito incrível Eu particularmente gosto, né? Então achei fantástico E aí tem uma lojinha e tudo mais, tem um segundo andar pra você ver o museu de cima E é pertinho da estação Só que, ah, antes de ir pro Minha Bonsaia Velody eu acabei passando pelo museu do mangá E que museu é esse? É um museu, na verdade, de um cara que ele foi o precursor do mangá E mais famoso do que o Tezuka Quer dizer, antes do Tezuka surgir, ele era o mais famoso É um museu bem simples, tem algumas partes do museu que são em inglês, eu achei isso interessante Conta um pouquinho da história dele como mangaka Conta também a história dele como pessoa, tipo, os itens pessoais que ele usava pra criar os mangás e tudo mais Então saindo de lá, eu tinha a opção de ir de trem andando Dava 5 minutos a mais e andando, então falei, vou andar pra ver como é que é a cidade também E aí eu fui pro Saitama Railway Museum Sinceramente é um museu pra passar o dia inteiro É muito grande, tem muita atração interativa, tem muito trem que você pode entrar Uma coisa muito importante sobre esse museu, lá tem um aplicativo E você baixa esse aplicativo pra fazer parte da loteria pra participar de algumas experiências Mas como são experiências, assim, muito pontuais e que não daria pra ter todo mundo Eles não vendem ingresso, então você tem que participar da loteria desse ingresso Então você entra pelo aplicativo, se cadastra, se você ganhar, no dia lá você pode usar essas experiências E aí, né, eu fui pro Saitama Railway, tem restaurante, tem tudo Vamos morar isso com um semi-glacê Bonito, hein? Olha que massa Um museu muito legal pra criança, eles ensinam muita coisa, desde a parte tecnológica, a parte histórica É muito grande mesmo, tem ferrorama, tem muita coisa, gente, é fantástico Sala de cinema e tem uns modelos originais lá no museu também Então vale a pena pra sair de meio dia a um dia inteiro lá dentro Quem tiver com criança, então, vai aproveitar muito mais O ticket não é muito baratinho, então, realmente, a lógica compensa E aí, saindo de lá, voltei na hospedagem, peguei minha mala e fui de novo pra estação Pra ir pra Narita E eu fiquei hospedada no Nine Hours Capsule Hotel Foi o pior Nine Hours que eu já fiquei Porque ele não tem nenhuma área compartilhada Ele tem somente aquela estrutura mesmo do Nine Hours De você chegar, tomar seu banho, trocar de roupa, ir pra cama dormir, se arrumar e ir embora É só o conceito básico do Nine Hours mesmo Mas pra quem vai pegar um avião de super seio, vale super a pena Fechou? Assim a gente encerra o dia 3 de dezembro Acompanha as histórias pra ver tudo que rolou